Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse nosso canal maravilhoso, canal... É muito... Muita vez possível, a gente não consegue... Hoje a gente vai te ensinar a fazer uma prateleira de madeira, ela também é porta-toalhas. Ah, e de brinde, a gente ainda vai te ensinar a fazer o conjuntinho dele, que é o porta-papel higiênico. Um estilo todo industrial, super barato de fazer. A prateleira que a gente vai fazer é essa linda aqui, toda trabalhada no cano de PVC. Você consegue de graça, que ainda é melhor do que barato, se você for nas lojas de materiais de construção e pedir algum que não esteja mais pra uso. A parte de cima dela é uma tabunha de pinos, aí você encontra isso aqui até de graça se você for nas madeireiras certas. Então não tem mais nada pra falar e declarar além disso, faça logo uma. Aqui tá todo o material que a gente vai usar pra fazer o projeto, você pode pausar aí e imprimir a tela, mas eu vou falar passo a passo. A primeira coisa que a gente vai fazer é a estrutura de cano de PVC da peça. É uma vara de cano de água de 25, que se você for atrás você consegue de graça, porque é só um retalhozinho que você vai precisar. E coloquei um joelho na ponta, de 90 graus, que é essa peça aqui. Peraí, peraí, falta um passo, ó. A gente tem que medir a nossa prateleira. A minha, no caso, tem 73 centímetros, então eu vou fazer aqui umas contas. Tá rindo as minhas contas? Faz sem conta, pra tu ver se não dá errado. Não, não precisa nem fazer conta mesmo não, né? Ah não, precisa sim, precisa sim. Até agora eu não falei nada, né? É 73. Aí vamos deixar, galera, aqui uns 2,5, 3 de borda. Dois dedos. Dois dedos são 3 centímetros. Aí é 3 aqui e 3 aqui. Menos os 73 da tábua, 67. E fica aqui de fora a fora, o nosso cano tem que ficar com 67 centímetros. Vocês lembram no dia do review da bancada que a gente ficou discutindo o porquê desse triângulo aqui? Hoje é seu dia de brilhar, triângulo. Olha só, funciona mesmo, hein? Arco de serra! Pronto. Esse aqui é um arco de serra, esse aqui é a serra. Aí vamos serrar. Do jeito que tá aqui... Ai, porque... Tá show! Agora a gente vai ajeitar essas pecinhas aqui do canto. Vou cortar a primeira de um tamanho aleatório, que vai editar o tamanho da segunda. Mas a primeira tanto faz o tamanho, ela só precisa ser bem curtinha. Onde é que vai ficar o teito? Esse aqui tem que ficar bem aqui, mais ou menos, ó. Então são dois dedinhos de novo, tá, gente? A medida mundial aqui é dois dedinhos. E corta. Essa partezinha aqui você reserva, que a gente vai já voltar pra ela. Deixa ela aí de lado, pra ver. Agora eu tenho que pegar o outro, ó. Marcar mais ou menos aqui a mesma altura. Pronto. Você já tem... Isso aqui. Ah! Esse aí, ó. Agora foi. Uhul! Mas tá dificinho aqui. Pronto. Você já deve ter isso aqui. Daqui a gente vai encaixar as duas junções em P. Que são essas pecinhas aqui. Saudáveis. Isso é muito importante. Não compre roscável. Cheirinho de sucesso. Ó, como ficou bonito. Agora a gente precisa de dois retalhozinhos daquele que a gente pegou iguais. E que a espessura seja suficiente pra atravessar e caber um capzinho assim. Que ele vai encaixar no cap, ó. É isso, galera. É a sociedade. É impossível! Essas pedras não se encaixam. Marcando onde é que vou fazer meus furos. Três centímetros de um lado. Três centímetros do outro. Perfeitamente alinhado. Marca com a canetinha. E pá! Lugar dele. Bota no lugar de novo que a gente vai ter que marcar o outro agora. Três. Ixi, deu ruim aqui, ó. Ela só ficou com um e meio. Começou assim. Já deu o primeiro erro. Eu não sei como. Minhas contas davam perfeitas. Quando vê, vamos deixar ela aqui a dois centímetros. Agora essa bola aqui, ó. Ela não existe. Me dá uma lixa ali pra eu tirar logo ela da minha existência. Aqueles erros do passado me arremetando ela. Sai fácil assim. Dois pontos. Uma hora esse negócio tá alinhado. Não é possível. Vamos fazer o grande teste agora. Ah, agora sim. Ficou perfeito. Nem acredito, não é que ficou. Agora a gente precisa ver o comprimento do que eu vou cortar aqui. Porque nessa ponta a gente tem que colocar uma base para fixar cano. Que é essa pecinha bem aqui. Então eu coloco ela dentro aqui e fica essa coisa linda. Muita gente reclamou que não encontrou essa base para fixar cano. Então eu vim aqui com outras duas soluções que a gente pode testar também. A primeira delas é essa daqui. Isso aqui, como vocês estão vendo, é um negócio daqueles de cortina. Basta você cortar fora essa parte do mesmo jeito que a gente cortou o cano com a serrinha. E colocar o cano dentro, ó. Dessa forma aqui dá pra imaginar, meninas. E colar um no outro, ou com durepox, ou com super bonde. Ou dar seus pulos aí, parafuso um no outro. Ou a segunda opção, que é a gambiarra que a gente vai estar utilizando hoje. Isso aqui é um soquete. Bocal ou soquete. Não misture as duas palavras. E a gente pode usar ele pra ficar também na base do cano. Porque a gente só precisa de uma forma de fixar esse cano na parede. Só isso. Pra mostrar que dá certo, hoje eu vou de gambiarra. Essa é a gambiarra mais perfeita que eu já vi em toda a minha vida. Encaixou como uma luva, literalmente. Como é que eu mostro que tá bem encaixado? Tá vendo, né? Dá pra ver que tá bem encaixado. Esse daqui eu vou até dizer. É da marca Decor Lux. 4 amperes. 250 volts. É o mini soquete da Decor Lux branco. Bem baratinho. Deve custar tipo um real, gente. Isso aqui. Dois reais, certo? Vem na minha loja. Vocês têm que descontar até a medida do cano que fica dentro da outra peça. Medida aqui, ó. Ah, não sei o que eu tô fazendo. Aí tu bota esse treco aqui e tu vê que ela é paralela. Aí tu marca e corta. Isso, exatamente. Segura aí. Deixa eu se dar. Tô medindo aqui. Tô medindo de um pro outro. É que eu tô medindo a distância. Pode não, será? Eu nem acredito, mas tá alinhado. Eu vi o pratício. Só que o que é legal aqui, eu tinha colocado ferro de solda porque eu ia furar com ferro de solda e ia parafusar um no outro. Só que eu já tô achando a junção tão firme que eu vou pular esse passo do parafuso. Mas se você for usar nesse daqui, eu indico que parafuse, porque eu acho que esse aqui não vai encaixar tão bem. Aí você pode usar o ferro de solda pelo cano. Fazendo um buraquinho aqui também, gente. Ferro de solda é baratinho. É 40, 50 reais. Dá pra fazer um monte de coisa. Mas agora a gente vai colocar a última peça. As peças entram facilmente. Olha isso! Que trabalho profissional. Vocês nem notaram, né? Mas meus outros dois estão tortos. Eu descobri no Brasil a base parafixar cano, viu? Isso é uma coisa aí que não tem em nenhum outro canal. Então isso aqui é exclusividade do nosso canal, tá? Então se inscreve, deixa o like, que isso aqui você não encontra em nenhum outro canal do Brasil. Essa é a gambiarra mais perfeita que eu já vi. Vou cortar agora o último pedaço, que é o que vai encaixar aqui. Agora a caneta não tá funcionando muito bem. Ótima hora pra me abandonar. Tá mais ou menos aqui do mesmo tamanho, mais ou menos. A gente não pode encaixar essa peça agora. Agora vamos pra madeira. Primeiro a gente vai fazer dois furos, que são referentes aos furos pra passar o cano, né? Pra parte de cima. E pra isso a gente vai usar a nossa boa e velha furadeira. E a serra-copa, que faz cortes redondos na madeira. Calma. Não tem pressa. Tá preparada a sociedade por um grande momento. Eita. Mas como é? Não dá não. Precisa do guia, amor. Um pouco de problemas técnicos. Enquanto o Fernando vai na missão da serra-copa, que a gente tem 40 peças de serra-copa aqui, mas não dá uma se juntar tudo. A gente vai fazer aquele velho processo de lixar a madeira, né? Que vocês já estão cansados de ver a gente aqui lixando. A gente vai... Valeu, meu Deus. A gente vai lixar com a 80, com a 120 e com a 220 pra ficar aquele finíssimo acabamento. Tchau, diretor! Tchau. Tchau. A nossa madeira tá quase totalmente lixada. Falta só o lado, porque tá com as marcações e o Fernando ainda não voltou da missão. Então o que a gente vai fazer agora, pra gente conseguir a prateleira sem mão francesa, porque com mão francesa eu já ensinei, você clica bem aqui, ou seja, ela fica uma prateleira flutuante. A gente vai conseguir executar essa proeza usando esses ferrinhos aqui. Gente, isso aqui é ferro de construção civil. Esse daqui é o 4.2 milímetros, ou seja, eu preciso também de uma broca 4 pra furar ele. Veja bem, fique atento, jovem, porque o tamanho da sua broca é o limitante do tamanho do seu ferrinho, porque seu ferrinho não tem como entrar se você não furar com a broca antes. Aí parte vai ficar dentro da madeira e parte vai ficar chumbada na parede. Eu não sei se eu preciso, assim, ver medidas, né? Mas como aqui é tudo profissional, a gente vai ao menos fingir que está medindo aqui alguma coisa. Vou botar aqui uma no 63, que eu sei que é a mesma coisa de 10 centímetros daqui, para medida mesmo. No outro dia, estamos aqui. Não deu certo aquele dia a gente terminar por causa da bendita serra-copa. Ela serve pra você fazer... Círculos redondos. Ela serve pra você fazer cortes circulares na madeira. Só que o problema é que você não pode usar ela do jeito que ela está assim, porque ela causa isso aqui. Ela desliza. Ela precisa de um guia, que é justamente uma broca que vai no meio dela. O problema é que a gente estava sem a pecinha que rosqueia aqui, para manter isso aqui seguro. Fernando foi até a cidade, fez uma missão, conversou com a galera e conseguiu fazer essa adaptação bem aqui, ó. Eles colocaram duas arruelas para vencer essa altura e uma porca para garantir a fixação. Então ficou assim e a gente vai testar agora se deu certo. Coloca na função, que não é a do martelo. É só o bocó. É porque o meu óculos transparente está lá embaixo. Testa o seu equipamento. Procurando mais ou menos aqui o centro do círculo. Estou muito chateada. Olha a lenação. Eu estou extremamente chateada, porque eu fiz um furo sensacional, perfeito na madeira, extremamente profissional e a Fernanda simplesmente não gravou. Olha isso aqui, ó. Olha esse buraco aqui. Me disse se não está perfeito. Extremamente redondo. A dificuldade aqui, desde o primeiro dia que eu fiz essa prateleira, é tirar a madeira de dentro da serra-copa. Esse aqui não pode estar correto. Se o inventor da serra-copa fez ela para ser desmontada a cada um dos caras ferrados. Nada que o martelo não resolva. Olha isso, galera. Muito bom. Muito bom. A gente deveria trabalhar mais nesses furos circulares, sabe? Todos os buracos estão feitos da serra-copa e a ancoragem de trás que vai entrar na parede. Eu já ensinei esse passo todinho que eu vou fazer agora. Então você clica aqui e vai lá ver que é como lixar e vernizar e deixar a sua madeira perfeita, tá? Vou deixar a minha prateleira secando quietinha aqui. Enquanto isso, eu vou pichar a minha estrutura. Existe um passo que eu vou ser sincera com vocês. Eu considero ele levemente opcional, que é colar as peças. As peças estão tão bem juntas que eu não consigo nem tirá-las pra poder passar cola. E como nos meus outros dois projetos eu fiz sem cola, esse aqui vai sem cola também. E a gente vai conceber aqui o milagre da tinta spray. Tô dando uma lixada no cano só pra garantir que a tinta vai aderir melhor e pra tirar qualquer imperfeição que ele possa ter. 15 centímetros. Isso aqui é 20, tá? Então 15 é aqui. Olha a magia acontecendo. É mais magia do que a Disney. Enquanto a minha estrutura secar a primeira mão de preto, vou voltar pra minha prateleira e vou passar a minha primeira mão de verniz. Aí eu vou ficando nessa aqui, né? Uma mão aqui, uma ali, uma aqui, uma ali, uma ali, uma ali, uma ali, uma aqui. Enquanto for ver, a gente acabou. Eu disse pra vocês que ia ter Do It Yourself bônus, não disse? Tcharam! Isso aqui é um porta-papel higiênico. Foi feito exatamente da mesma forma desse daqui. E eu tirei ela ali da parede, porque quando a gente foi fazer a parede de cimento queimada, ela tava instalada, aí sujou ela, aí enfim, né? Então eu tô lixando aqui pra tirar toda a parte de cimento que ficou nela e vou dar uma segunda mão de... Spray. De tinta spray. Lembrando você que dá pra fazer todos os acessórios do banheiro e mil e uma coisas, não só acessórios de banheiro, com esse esquemazinho de cana. Já vi até cabeceira que me enviaram lá pelo Instagram. Vou deixar aqui a foto da cabeceira, achei uma ideia muito legal. Então, o céu é o limite quando você aprende essas habilidades aqui de encanamento. Nossas peças já estão prontas, estão todas perfeitas. Pra fazer a montagem, como eu disse pra vocês, o ideal é usar cola pra cano, se as suas junções não estiverem tão firmes. Eu tô sem cola pra cano, então eu vou usar adesivo para juntas de motores diesel, sacagem rápida, porque afinal, se conserta um motor diesel, o que que é o cano, né? Perto de um adesivo forte desse. É. Êêêê. Vou passar aqui na peça que vai receber. Vai andar até agosto de 2015. Ah, o que que são três anos pra um adesivo de junta de motores? Eu usei esse aqui nas outras prateleiras e estão funcionando até hoje. Deixei aqui que ele é pra durar até 2037. Vamos colocar agora, com muito cuidado, nosso capzinho, ó, e encaixar... Peraí que esse aqui já foi, ó. Só precisa dar uma... Porradinha. Pronto. Esse foi. Foi bem fácil. Pronto. Deixa secar rapidinho, que ela é de secagem rápida. E... Me diz se não ficou sensacional. Bora instalar. Ah, e o nosso porta-papel higiênico. Ó, foi gentil completo pra sua casa. Olha a qualidade desse acabamento. Tá muito melhor do que as outras duas que eu fiz. Dá pra ver como a superfície tá lisinha, tem nenhuma farpa de madeira, perpa, farpa de madeira, aparecendo. Quem é que disse que isso aqui é PVC, né? Parece metal. Já deixa o like, já se inscreve no canal, que agora a gente vai mostrar como é que instala ela. Será que vai ficar muito baixo na toalha? Aí? Não, mais baixo. Mais baixo, mais baixo. Marca ali enquanto eu segurar ela no nível. Olha aí de longe, vê isso que negócio. Não muito longe, né? Porque o banheiro é um pouco pequeno. É, tá ótimo. Ah, meu Deus, ficou preso. Primeiro a gente vai fazer os furos do metal e depois a gente vai fazer os furos das bases, que elas aí vão estar em contato com a parede, né? E vamos furar. Bem retinho. Você tá apoiando a câmera na minha cabeça? Tô, vai. Bem retinho, com a broca correta. Vamos lá. O diferencial aqui é que a gente vai estar usando o Dura-Pox pra chumbar a prateleira na parede. Tem essas duas massinhas, certo? Dá pra ver? Tá focando, ó, meninas? Você pega dois pedaços do mesmo tamanho de cada parte, misturou as duas até obter uma massa cinza ou uniforme. Você, quando era séria, criança, você brincou com isso. Não era possível. A pessoa brincava com massinha. É, porque tinha esse negócio de massinha, não. Era o Dura-Pox mesmo. Agora os dois que se tornaram um e agora são mais fortes do que nunca porque se completam. Bonito, né, a história do Dura-Pox? Dá pra tu enfiar ali dentro. Estou tentando enfiar ali dentro. Por que tu não fala um cilindro? Fernando tá correto. Fernando teve a ideia aí de fazer essa minhoquinha deu certo. Divertido isso, né? Pronto, vou tentar um minutinho. Um grande momento. Calma aí, que a dificuldade já encontra-se aqui agora, hein? Será? Martelo! Protege a madeira aí, ó. Vou colocar as buchas. Pra fixar na parede, você usa a bucha e você usa o parafuso. Os dois tem que ser do mesmo número da broca que você tá usando. No caso aqui, a gente tá usando tudo seis. Então bota a bucha. Martela a bucha pra dentro da parede. Cuidado pra não... Amassar. Exatamente, amassar a bucha. Mais uma aqui. Gostei, viu? Da dica. Aqui, ó. Todo resíduozinho. E aí, galera, é assim que faz. Agora é só parafusar no local e tá pronto. Nossa, olha como tá firme, amor. Olha isso aqui, galera. Tira um pouco. Aqui. Olha vagy lawsuits. Até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, aqui lançar.